Ah, esse aí, bom, a gente pode ir passando também Porque o vídeo tem 6 minutos Mas esse é o Playstation Edição especial De 30 anos E ele vai vir com Só vai ter 12.300 no mundo Ele vai vir com 10 mil reais na caixa E vai ser assim, ó Vai abrir a pré-venda Vai abrir a pré-venda Tá? Abriu a pré-venda, acabou a pré-venda Vai ser assim, tá? Vai ser insano E nós contamos Já vou tentar pegar comigo aí Todo esse papinho de preço É muito caro Bruno Micali essa semana Tava assim pra mim Vini, bora day one, mano Bora day one Tudo em caps, caps Day one, day one Aí ele viu isso aqui, ó Já era, soltou a coleira já Não, é que é, se esquece Pior que isso daí Vai vir num preço tão, assim, absurdo aqui E tem uma peculiaridade Que é... Parcela, Mica Eu vi um... Olha, o monstro, o monstro Ele tá aqui, ó Eu vi um comentário nesse vídeo aí Do YouTube Um comentário normal Que o cara falou um negócio Que realmente O Play 5 Tanto o normal Quanto o Pro Que são os dois que vão vir Vão ter os dois, né É tudo digital E aí é... É... É um pouco triste Porque o Playstation 1 Revolucionou Que foi o primeiro com a mídia Do... Do CD E não tem leitor de disco nesse aí Tá ligado? Como mora nos 30 anos Pô, e bom ponto Porque eu dava... Se a pessoa tem o leitor de disco A parte E ela acopla E é acoplável Vai mexer com a estética É, é... Porque não... Eles não tão... Não revela... Assim, nesse primeiro momento Não tem O leitor de disco Com a estética do Play 1 Exato Olha aí Pô, ajuda aí o Sony Vai lá Dá o Play aí Ajuda que o Mika Quer comprar o leitor de disco também Já passa pra frente na hora Que tá mostrando o console Tá aqui Eu vou Esse é o presidente, né? Um dos presidentes da Sony, né? É o Michini É, pode passar isso aí Eu falo aqui É assim Ai, ai, pronto Esse aí é o normal Não é o Pro, né? Isso é o meu É, mas também A parte A parte A parte É, pode passar por um pouco Mais Então, na frente Quando você olha A parte É 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 playstation logo in the original four-color version as well very cool well my favorite thing that i've spotted already is i see something on the back here this the logo has been sort of updated yeah and then we are printing inside of the panel as well about the playstation so let's talk about the dual sense yeah there's the original it's fantastic and then you might be noticed about the bottom color the original color yeah so this has been done by four layers of color on the bottom side i love seeing the original make sure the original color is coming back and then you might be noticed on the grip side as well it matches the inside of the console yeah so this is the uh 30 years and you're also diverging the shapes that's that texture and then is this the controller table here yeah it is it looks kind of familiar but the we want to bring back some memory when you start playing the few accessories that come with the bundle uh some stickers we got a paper clip as well but very cool to check out the bundle all together yeah it's great all right well now that we're done with the bundle what is this over here so let's pick this up yeah this is this is um um very cool i love that now does the portal come with the bundle uh so yeah so the difference from the original Eu preciso arrumar um para o lado do Japão. Cada unidade inglesa tem um número de unidades. Boa! Ah, tem um número de série aí. 12,300. 12,300 para o aniversário de 1º de fevereiro de 3º de fevereiro de dezembro de 3º. E também temos um enbo-printing para o Playstation 30. Vamos ver isso e olhar. Muito legal. Então, isso é diferente do PS5. Eu não lembro. Bem, ele está limitado, ele está limitado. Ele está limitado, ele está limitado. Ele está limitado. Mas isso tem todas as ferramentas do Playstation. Sim. Então, esse é o PS5 Pro. Então, ele vem com a 2TB SSD e a Wi-Fi 7 network capability. Eles falam desse Wi-Fi, né, cara? Eu sei que o que separa esse bundle é que temos a charging station e a DualSense Edge. Então, essa DualSense é também a versão especial. Então, os 3º de edição... É, tem o Edge também. Até o suporte do controle, é a da edição especial. E também tem um adaptivo chilever. Ah, a textura. É, é, é. Os símbolos... Legal. Como é que está? Química! Mas essas coisas foram mais altas que a razão. Zero. Ah, cara. Se eu conseguisse o DualSense, eu já ficaria perito. De verdade. O DualSense especial aqui. Mas aí, Micael, mas aí você ia usar? Agora, o DualSense Edge também está disponível separadamente, como o DualSense... Porque vai as cacetadas de abrir. Vai as cacetadas de abrir, entendeu? Essa que é a questão. Vai dar drift, sim. Eu acho que talvez eu ia manter, não sei. E eu vou de abrir os bagulho que eu compro, sabia? De colecionador? Muito legal. Você pode ir para o Playstation Blog para ler os detalhes totales e detalhes. Eu gosto de consumir as coisas que eu tenho. Eu gosto de usar, né? Eu gosto. Eu também acho bem, pai, você comprar e deixar na caixa. Não, eu compro, galera. Eu sou ex-colecionador. Eu compro coisas de colecionador, mas eu uso. Eu abro. Eu tenho um negócio que eu nunca abri. Nem sei se vale alguma coisa ou não. Conferência da Bethesda, na E3 de 2000 e... Os bonequinhos. Que vinha o bonequinho do Doom, do Dishonored... Tá lacrado. E do Fallout. O Powered Armor. Né? Tá lá. Que mais temos aí? Nunca abri. O cara que saiu o trailer do... life! Você não pega muito bem. Se inscreva no Brasil! Se inscreva no curta. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Até você, eu, cara. Se inscreva no canal. Se inscreva, até você, cara. essa rede vem o canal. S PARANDO dá ofras. Se inscreva no canal. No tipo de vacuna. Se inscreva no canal, tenta steeds a câ intelligentagem, do ch pseudering e favela. Obrigado.